Fala galera, aqui é o Thiago Gomes e você tá no Pegue Esse Grupo. Fala Batuqueiros e Batuqueiras, bem-vindo a mais um Pegue Esse Grupo. Capítulo 60, chegamos no capítulo 60, hein galera? E nesse vídeo eu vou ensinar o ritmo samba funk, falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre a história dele. E antes de mais nada, deixe seu curtir, isso aí ajuda a fortalecer o canal, é um conteúdo que a galera tá pedindo bastante, samba funk, e está aí. E não deixe de seguir nas redes sociais e a partitura está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá então falar um pouquinho sobre o samba funk. O samba funk muitas vezes é confundido com uma simples batida no pandeiro ou tamborim sobre as bases do funk tradicional, mas nesse caso estamos tratando da união do samba e funk tocado em um set de bateria, chimbal tocando a voz do pandeiro ou ganzá, bomba e caixa se fundindo ao funk de partido alto. Esse gênero musical foi incorporado por muitos artistas como banda Black Hill, Djavan, Fernanda Abreu, Paula Lima, Jorge Benjor e entre outros. Bom, então eu vou passar duas variações do samba funk, lembrando mais ou menos a execução em 112 BPM, chegar mais ou menos nesse andamento. Vamos lá então, a levada A, acompanhando aí acima na partitura ou na folhinha, vai ser da seguinte maneira, vai ser tudo grupo de semicolcheias no chimbal, alternando nas mãos aqui e acentuando o E, então você pode treinar já separadamente, isso daqui ó, 1, 2, 3, 4. E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Vamos colocar a caixa no terceiro tempo, tá? E no final do quarto tempo, na última semicolcheia, então vai ficar 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Ok? Tá, na primeira vez deu uma falhadinha aqui na caixa. Aí o bumbo vamos colocar no segundo tempo, dois bumbos, né? Então vai ficar 1, E, 2, E, ok? Vai cair na cabeça do 2 no E. No terceiro tempo temos caixa com a mão direita. 3, E, e bumbo logo depois da situação, né? Então é 3, E. Aí bumbo na cabeça do quarto tempo. 4, E, ok? 4, E. Completo fica. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Ok? Mais rápido. Ok? É muito importante a acentuação, galera. Então, tente usar aqui ponta da baqueta as não acentuadas. E acentuada você usar o corpo aqui da baqueta, né? Beleza? Levada a B, então, vai ser uma variação que vai funcionar da seguinte forma. Vamos manter a caixa no terceiro tempo, tá? O chimbal também no contra, no E, em todos os Es. Só que no primeiro tempo teremos uma caixa na segunda semicolcheia. Alternando ainda o chimbal, vai ficar Um, tá? Um, E. Um, E. Ok? Segundo tempo é... Dois, E. Dois, E. Ok? Terceiro tempo. Três, E. Três, E. Ok? E o quarto tempo. Quatro, E. Quatro, E. Muito cuidado, tá? Vamos fazer lentamente. Vamos lá. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Ok, um pouco mais rápido Bom, é isso aí Esse foi o samba funk, então, o ritmo Tem as referências aí Como eu passei Black Hill, Paula Lima, Jorge Benjore Entre outros Você viu que ele tem um pouquinho do partido alto Uma influência Forte E é isso aí, espero que tenha gostado Deixa o gostei, isso aí ajuda pra caramba o canal Com o vídeo amigo pra se inscrever Pexigrub capítulo 60 Se você pegou a levada Me marca lá no Instagram, GersonFilho82 E no canal do Pexigrub Também no Instagram Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo Deixa os comentários aí que o Gustavo Sancho está levado Valeu! E aí E aí E aí